Eu lembro como tudo começou Tu ainda me chamava de amor Se importava, leva a atenção De repente todo mundo E chega tarde sem explicação Já não me dá satisfação Tem algo errado, já havia notado Tá diferente demais Agora eu entendo porquê Estou eu que não te quero mais Eu não sou reserva no meu time, cê não joga mais Tu me chamou de roca, roca, roca Completamente doida, doida Mas foi você que vacilou Veio, vi no teu whatsapp Eu tenho fotos, brindis, brindis Tenho fotos, brindis Você vacilou Veio, eu vi no teu whatsapp Tá tocando o seu coração É na caixa aracã Eu lembro como tudo começou Tu ainda me chamava de amor Se importava, leva a atenção De repente todo mundo E chega tarde sem explicação Já não me dá satisfação Tem algo errado, já havia notado Tá diferente demais Agora eu entendo porquê Estou eu que não te quero mais Eu não sou reserva no meu time, cê não joga mais Tu me chamou de roca, roca, roca Completamente doida, doida Mas foi você que vacilou Veio, vi no teu whatsapp Eu tenho fotos, brindis, brindis Tenho fotos Eu 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 tenho fotos Obrigado.